Salmos capítulo 11 No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma. Foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco. Disponha sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face.